E aí pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel de Alidroid Mais uma vez com Shadowgun Legends Dessa vez eu vou explicar o que eu já fiz aqui na beta Esse aqui tudo é player, aqui eu tô na área em que eu encontro os jogadores Dá pra duelar com os caras, dá pra você fazer uns duelos Aí aqui tem o que você pode fazer Você pode acessar o seu placar, pra ver quem é o líder Não tô nem nessa porra aí De duelo, né? Aí tem vários placares aí na cidade Aqui ainda nem desbloqueei isso, então não dá pra me ver Aqui é um shop que vende Você pode conversar com o Pedro, que é o player Não, o Pedro é o player não, o Pedro é o cara aqui Aqui é um shop que vende itens com o dinheiro Que você compra, né? Tipo, você tem que comprar essas moedas aí Não sei se você ganha Bom, por enquanto não tem nenhuma lá, zero Daquela amarelinha Vamos lá, mais o que temos aqui Aqui é o Aqui é o cara que te passa as missão Eu já peguei todas as missão Agora você tem que ir fazendo os planetas Peguei tudo, tá? Já tem que ir fazendo os planetas Tem que ir nos planetas fazer Aqui é onde vende a armadura E vende, eu vendo a armadura também pra ele Pra me deslizar meu asbag E compro, por exemplo Vou comprar essa aqui, ó Que é a armadura verde, ela é melhor que a minha 717 Que custa Adquiri Aí eu venho aqui, ó É totalmente equipável, viu? Isso aqui, ó lá Minha arma eu já troquei também Ó lá, aí mudou Aumentou um pouco ali o dano Dano não, a defesa quer dizer A arma também você pode mudar, ó lá Só que essa aqui é bem piorzinha Tem como você pôr stickers Aí eu vendo pra ele Eu tô numa missão de vender 50 armaduras pra ele Eu ganho fama Eu tenho que ter fama Aqui é a arma que essa mulher vende Vê o que ela tem de novo aí pra mim É bom, bom É bom Só que eu não tenho dinheiro pra comprar Olha, é um rifle de sniper É isso aí Bom Agora desbloqueou o boteco pra mim O que é isso? Esse aqui também Comida? Pra que que serve comer? Vamos comer um hambúrguer Comer um hambúrguer, tá? E daí? Aí você pode beber Cachaça lá Suco, tá? Cerveja, tá? O que que é isso aqui? What the hell? Tô com medo desse cara Tô com medo desse cara Com a cara de mal dele Meu Deus Entre ele e daí Esse é o restaurante? Ah, esse aqui é o segurança, tá? Posso passar? Posso passar? Tá boate, velho? Nossa, tem até boate aqui Ah, eu tenho que entregar pra ele Eu tenho que entregar pra ele Porque ele tem a missão Não Me deu 300 crédito Opa, ele não é ela Opa Careca Aí eu pego missão aqui Pra fazer Fight Cheatador Aí tem a pista de dança ali Pá Aí eu começo a React E muda-se Oh, tira essa cara aí, ó Vamos dançar, vai Vai ser gatinha Uhu Dá pra se dançar aqui, tá ligado? Dá pra se dançar aqui, tá ligado? Ó Uma boatinha Que mais temos aqui pra Isso aqui é só a Cidadezinha que fica, hein? Aí aqui temos uma Cadeira, hein? Que eu não posso sentar Já descobri um bug já Acabei de ver mais um bug, tá bom? Depois o Reporters bug Agora não me voa Depois o Reporters Porque a atendente de bar era pra atender só aqui na frente, né? Não lá Lá em cima Também deu, ó Vou chamar ela lá em cima, entendeu? É bug isso Tem que falar com eles Mandar um Aqui ele anda devagar No caso aqui, não sei Segurança... Oh! Deixou sair, moço Ó, a viado me prendeu aqui Não é do outro lado Ou entre... A saída é aqui e a entrada é lá Que legal Maneiro Maneiro Aí... Por enquanto é só isso que eu desbloqueei Acho que tem mais coisa pra desbloquear Mas então vamos fazer Vambora pro que interessa, né? Missão Então... Nesse planeta ainda tem duas missões pra fazer Nova Calixto Vem ganhar 850 fama 870 fama Run... RUNCH 400 de espírito Essa é de caça, missão de caça Se carrega Vai pro planeta Tô com fome de ouvido Tô com fome de ouvido Tô com fome de ouvido Às vezes eu sou só um pouco mais baixo do jogo Mas mesmo assim a minha voz fica boa, fica audível E eu tô explicando E tá escrito beta ali no cantinho, né? Vocês repararam? Fiquei jogando esse jogo aqui ontem à noite até 4 horas da manhã Pô... Acordei agora às 10 horas Aí minha arma Aqui é tipo missão de Haste Tá vendo os aliens, ó? Tá vendo a cabeça Esse jogo aqui é diferente de todos que eu joguei de Androids Todos Peguei item O que que tropou ele? É uma arma? Depois eu vejo ela No meu medo quando acabar a missão Esse jogo aqui promete, véi Ser um dos melhores Porque ele tem muita coisa a fazer É diferente de tudo, sabe? O que eu tô fazendo? Onde tá? Opa! Oi Deve ficar com um bicho feio desse Estou na cabeça aí, filho da merda Ele não é aquela miss miss de Androids Ele gasta energia Ele nem tem energia esse jogo Pula, 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 pula Pula, pula Olha aqui, ó Esse aqui é ataque milícia, nosso Nossa Safada Opa! Bela hora pra carregar Mano, existe um aqui Ele quase me acertou Morre, morre, morre E é bom jogar ele com fone de ouvido Ô filho da mãe Aí tem essa outra arma aqui, ó Muito louca também, ó Essa aqui mata e não tira só, velho Esse aqui é o cara, tiro Posso tirar a mira? Ah, eu posso Essa é forte Ah, esse monstrão aqui Esse aqui, ó Esse aqui tem que tomar cuidado com ele Esse aqui tem que tomar cuidado Essa aqui tem munição infinita E é boa a pistolinha Aí também Me tira de sniper Ó o sniper, ó o sniper Opa, errou Se tiver muito longe O dano é menor Da arma Ineffective target Ineffective distance Aqui ó Range Não faz muito efeito Tira tirando de longe, entendeu? Ele acerta, mas Dá menos dano Epa, item O que é isso? Ah, não tem isso Tinta Vou pintar minhas armadilhas Hum, foi na cabeça essa Parece que eu fui um monge agora Tem que esconder, não é possível Ter uma arma mais potente, né? Porque tá feia aquela coisa Coisa tá ficando feia, mano Coisa tá ficando feia Coisa tá ficando feia Pro meu lado Esse aqui é fortão, ó Morreu Ai, tô Tô morrendo Vou esconder aqui pra Curar Ele cura sozinho A gente ranquei a cabeça do monstro Quando sai, se olha assim Quando sai, se olha assim Quando vem com a cabeça Vem cá, bicho Cê foi, ranquei cabeça Cadê? Olha o jeitoso É que aperta o botão É assim que aperta o botão As missões é tudo grande, viu? Os monstros ficam mesmo Mesmo Esse aqui é level 4 Esse monstro Pode ter alguma coisa aqui por fora Cê pode olhar Tem que tá uma vistoriada aí Que cê pode achar item por fora também Às vezes skin drop aí tem uns monstros Mas cê pode achar por fora Nos baús Ai, esse jogo aqui não pesa nem Nem Não chega nem a 2 GB, viu? Elevador Uhul Tudo de costa pra mim Unafective target Uhul Distância Senhora, mano Agora... Que que é aquilo? Esse aqui eu nunca enfrentei Um desses eu nunca enfrentei Meu Deus do céu Aquele amarelão lá atrás Ai 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 Me lasquei Morre aí Vai bater na sua mãe Opa, sai de perto Nem entra aqui não! Sai fora Você é muito grande Pra entrar aqui Na moral E você quer entrar? Ah, vou morrer Não vou Não vou Não vou Droga Nossa senhora Deixa eu conseguir esconder Ah meu Deus, esse aqui não Sai de perto Se vai morrer, você já perde Ai tem um atrás de mim Olha que grandão Ai, tô tomando, morri Mas aí salva, quem matou foi o Charger Ele salva no Checkpoint, que deve ser no elevador Ou não teve Checkpoint esse aqui Essa não teve Checkpoint, não é possível Pensar desse começo Descobri um bug ontem também É, não teve Checkpoint É fácil não, o jogo é muito louco Agora joga mais Tem que mirar a cabeça desses Cabeça desses olhos Não, é T-H do item bom Vem cá, vem Esse aqui é fraquinho Ainda bem Tem que ir com o escudão Aqui é a cabeça do demônio Sem necessidade aqui não vou ganhar nada de bala nela Cadê o safado Cadê o safado? Tá meio que estivendo Morreu Vamos lá, eu chego onde é que eu tava rapidão Tirando esse doido aqui da espada Morreu Foi bem fácil agora Viado, esse aqui é o tirão Matei Melhor deixar no tiro automático Por causa que Ih, ó Muito bom Ele atira quando ele vê o alvo, né No caso, mas ele não parece Ele senta o dedo Ai meu Deus, eu morrendo Tô viagem Ai meu Deus Esses aqui são fortes É, baixou, você viu? Meu Deus, olha o porno aqui Morreu Suporte, arma Ai, me acertou a espadada Nenhum dropou item agora? Nenhum dropou item não, mano Não, não Vai lá Aperta botão aí Ai, ai, ai Esses são chatos Grunt Ah, é os grunts, né Ele ainda é mais forte Aqui a cabeça Agora tem que enfrentar uns A munição tá acabando Da outra, velho Subindo A pistolinha tem que dar um dano Bom, mas Pouca munição Olha lá Cai o monstro Cai o bichão Opa Olha o tiro Olha o tiro Dá pra desviar Vou matar Vocês, filha Mas eu matar os pequenos Depois eu mato o grandão Essa é a tática Ó, quase que morreu Quase, quase que morreu Só que é muito complicado Muito tirinho pra você desviar, mano Você foi Tô me dando a cabeça Só a cabeça Só a cabeça Nossa granada, safado Acho que eu não vi Mas chega mais Pequeno Chegou Ai, ai Meu, capotou Tá aqui, babão Morreu Beleza Ai, ai, ai Deixa eu me esconder Ah, não Para de mirar Sai de perto Seguem 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 Ah, meu deus Tá de mim Tinha nem a cola Não consegui munição ainda não Opa Out of hand Out piquinho Out piquinho Que tem pra matar Isso aqui Tá bom Mas aparece Mais uns trinta Agora Ou não Cadê Ai Esse aqui Que eu tenho que matar Charger Com essa minha Harmonia aqui Agora eu dou batalha de boa Se eu acertar Eu tiro Se eu acertar Se eu ficar errando Eu matava Ele é grande Mas é difícil Acertar Vai Se for Morreu Beleza Tem um atalho de mim Agora tem que eliminar as forças remanescentes Olha essa coisa Complicada Complicada Viu Call Chamar a nave de retirada Complicada 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 Foi bem complicadinha Pra não ganhar quase nada Tinha pegado o item Mas depois eu morri E perdi ele E depois não droppou mais Nenhum Não peguei nenhum item Triste Mas isso aí, gente O jogo aí tá foda Se você ficar bebendo, tá melhor demais Ele fica bêbado Se você ficar enchendo a cara Ah, peguei um item sim Tipo aqui, vou te mostrar Olha lá, o álcool Tá 0,0 Fat body Corpo gordo Também tá 0, não tem muita gordura Não bebi e não comi muito Aí eu peguei item O que eu peguei então Eu peguei esse aqui, que é um spray Um light black É pra trocar a cor de algum item Não sei ainda como é que funciona isso não Então é isso aí, gente Ficando por aqui Ele ficou grande Mas o jogo é massa pra caramba Então quem viu até o final Curte, compartilha E dê like no meu vídeo aí Valeu, fui Grande pra caramba Vou ver com ele Vou ver com ele Vou ver com ele Obrigado.